Em outra cidade da região, na noite da última quarta-feira, a ronda policial flagrou duas pessoas deixando um imóvel abandonado no bairro Pedra Linda, em Coronel Fabriciano. E o comportamento do suspeito chamou a atenção dos militares. Ele fugiu do cerco policial e deixou uma barra de maconha e várias porções da mesma droga em uma balança. A equipe solicitou apoio pela rede de rádio e o adolescente de 13 anos foi encontrado na Avenida Getúlio Vargas, acompanhado de outro jovem de 15 anos. A dupla indicou o esconderijo onde foi encontrado sete pedras de craque e duas munições intactas de calibre .38, 13 buchas de maconha, cerca de R$ 57,00 e dois celulares. Os suspeitos foram apreendidos pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e porte ilegal de munição.